Oi minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar pra vocês todos os produtos que eu tenho usado neste cabelo cafeado. Então é isso mesmo minha amiga, eu vim mostrar pra vocês todos os produtos que normalmente eu tenho usado, tipo todos mesmo, shampoo, condicionador, máscara, enfim. Tudo que tá ali no meu box, que tava ali no móvel do banheiro, que normalmente é de fácil acesso, eu coloco lá porque eu realmente tô sempre usando. Tudo isso eu vou mostrar aqui pra vocês, mas claro que assim, eu não vou mostrar um produto, ah, eu usei uma vez ou outra. Eu vou mostrar os que eu uso assim sempre, sempre. Tá ali no meu box, eu não fico sem, eu tô usando na minha rotina. Agora, na verdade, né, eu tenho usado esses produtos que eu vou mostrar pra vocês. Vez ou outra eu vou alternando, mas eu não sou muito de trocar de produto assim não, de usar muito produto, sabe? Eu sou aquela que uso, 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 aí depois vou e vejo outra, aí uso, 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 até acabar, só tipo assim, sabe? Mas eu separei aqui os mais, mais, sabe? Os que realmente tão ali no box. Então eu vou contar pra vocês pra servir de dica aí, né, dica de produto, pra vocês ficarem sabendo. Mas enfim, se você quiser conferir os produtos que eu mais tenho usado neste cabelinho, é só continuar assistindo o vídeo. E bora? Eita, que essa rua minha é babalação toda, de noite. Eita, mas eu gravo! Então vamos lá, gente. Eu vou mostrar pra vocês basicamente na ordem, né? Shampoo, condicionador, máscara, creme pra pentear e por aí vai. E o primeiro que eu quero mostrar pra vocês é esse produto aqui, que é esse shampoo. Eu uso ele individualmente, eu não sei nem porquê. Eu acho que é porque eu nem achei o condicionador dele nessas minhas bagunças. Mas eu gosto muito, que é esse shampoo da Dove, que ele chama óleo nutrição. É um shampoo pra cabelos secos e ele promete nutrir, nananana. É um shampoo que ele é muito, muito bom. Eu gosto dele, eu acredito que ele não seja liberado, mas ainda assim ele faz uma limpeza muito tranquila no meu cabelo. Então eu gosto muito desse produto e aí eu gosto muito de usar ele. Eu vou até procurar o condicionador dele pra usar, mas o pior é que tá acabando. E de shampoo e condicionador de duplinha, que eu tenho usado, são esses aqui, né? Que é o lançamento de Sopal, inclusive eu gravei um vídeo de rotina completa com essa linha. Essa linha é perfeita, gente. Eu vou confessar pra vocês que todos os produtos vão estar aqui, porque ela é muito perfeita. Ela é muito perfeita, sério. É muito louco. Shampoo e condicionador ficam no meu box, inclusive tá até, assim, meio manchadinho por causa do sol. Mas eu uso muito, 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 gosto muito. Tem uma limpeza muito suave e o shampoo condicionado é perfeito. Nossa, essa linha é muito boa. E aí essa duplinha fica sempre ali no box, porque eu gosto muito. São liberados, então é muito tranquilo e deixa o cabelo muito hidratado. Então eu gosto muito. A próxima duplinha é essa daqui, gente. Que duplinha perfeita. Que é uma duplinha da Eudora, né? Da linha Ciares. E é uma linha de cauterização dos fios. É uma linha 4D com aminoácido, colágeno e essensal. Enfim, é uma linha muito boa. É uma linha de reconstrução, tá? E aí eu deixo ela ali no box, eu já usei ela bastante, gosto muito dela. Eu sinto que realmente o fio fica bem encorpado ali e eu gosto demais. Eu achei, assim, que tem uma pegada meio profissional, sabe, de produto. Então eu gostei demais. Eu recebi deles e aí demorei muito pra testar. Eu acho que faz até um tempo que eu recebi. Mas aí quando eu testei, fio, tá ali no box até hoje. E aí eu uso e gosto muito pra reconstrução. Acho que dá um tchan no cabelo, sabe? Próxima linha é essa aqui de Reden Shoulders, que é uma linha que, assim, faz um tempo que eu uso ela. Inclusive nesse vídeo que eu vou deixar nos cards, que é o mesmo vídeo desse, que faz um tempo que eu gravei os produtos que eu tava usando. Eu já apresentei essa linha. Pois desde aquele tempo, gente, que eu uso essa linha, acredita? Que é a linha de hidratação da Reden Shoulders, que é com óleo de amêndoas. Que é pro couro cabeludo ressecado. É uma linha muito boa, eu gosto muito. Deixa o cabelo muito hidratadinho, muito tranquilo. Gosto da limpeza, não agride o cabelo. Então eu gosto muito desses produtos aqui. De máscara, eu tenho usado essa daqui de Euseve, né? Que é a Reparação Total 5 Extra Profundo. Essa máscara é uma máscara de tratamento intensivo. Um creme de tratamento reestruturador. Inclusive, se você quiser se aprofundar melhor em produtos que eu indico de máscara, eu vou deixar também um vídeo aí nos cards, tá bom? Que é um vídeo das máscaras que eu indiquei, as máscaras que eu mais uso. Faz um tempinho que eu fico, quer dizer, não faz tanto tempo não. Mas assim, essas que eu vou mostrar agora, é as que eu realmente tô usando assim, agora, agora. Naquele tempo, eu mostrei pra vocês algumas, algumas até acabaram. Mas eu indico pra vocês aquele vídeo. Se você quiser dica de mais máscaras, tá? Então essa daqui, ela ainda hoje tá por aqui. Vai, vai, eu vou derrubar. E aí eu gosto muito de usar ela, ela é muito, muito assim, intensa. Eu gosto muito, ela tem uma pegada bem profissional. Eu gosto, e é uma máscara que é até em conta, sabe? Ela tem uma eficácia, assim, bem punk no cabelo. Quando meu cabelo tá assim, eu vou e passo ela, aplico ela, uso ela. E eu gosto muito do resultado. Fica pancada, fica muito bom o cabelo. Agora lá venho eu com essa máscara. Eu não disse pra vocês que ia ter toda a linha de babosa. Realmente, gente, porque sinceramente. Vocês têm noção, não. Essa máscara aqui é a melhor de Soapá. De fato. Eu sempre gostei, né? Gosto muito de algumas. Mas essa aqui ganhou o meu top 1 de Soapá. E você não tem noção do que é essa máscara de babosa. Ela é extremamente emoliente. Ela deixa o cabelo, assim, numa seda que vocês não estão entendendo. Eu acho ainda que é. Essa máscara aqui, eu não sei, gente. Eu gosto muito do creme de pentear dessa linha. Mas talvez a máscara seja, assim, que... Cara, ela é muito pancada, essa máscara. O cabelo derrete, sabe? Derrete mesmo. Ela é uma máscara de babosa, né? Como o nome já indica. É uma máscara de hidratação intensa. Ela promete recuperar os fios ressecados. Ela é perfeita, gente. Perfeita. Na composição dela, ela vai ter vários óleos. Inclusive, manteiga de karité, que é um composto que o meu cabelo ama. E que deixa o cabelo super desmaiado. Então, assim, esta máscara é tudo pra todos. Então, se você vê ela, compre ela. Ela é lançamento. Então, assim, eu indico demais, viu? Tu testar, é sério. E a última máscara é essa daqui. Que é a da linha de cauterização que eu mostrei pra vocês. Essa linha é perfeita, gente. Essa linha aqui, de Eudora Siage. É uma máscara de cauterização imediata. Preenche e protege. Com aminoácido e colágeno. Ela é 4D. Ela é simplesmente tudo. Eu amo a textura dela. Ela tem uma textura grossinha. E é uma máscara de reconstrução. Ela é muito boa. Vocês não estão entendendo que essa máscara aqui, ela é muito perfeita. Assim como os outros produtos da linha que eu mostrei pra vocês também. Então, eu tô gostando muito de usar ela. Assim, de 15 em 15 dias, né? Porque máscara de reconstrução não é bom você usar sempre. Mas, ela é muito boa. Meu cabelo se dá muito com essa máscara. Fica, assim, incrível. Por mais que seja reconstrução, meu cabelo, ele fica muito, muito com um toque muito perfeito. E fica com um fio bem encorpado. Então, assim, show. Agora, por fim, de creme pra pentear, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui. Inclusive, eu já tenho primeiras impressões dessa linha completa. Eu vou deixar aí, tá bom? É o creme de pentear ondulados Lola INC. Promete. Definição, brilho e redução de frizz. É um creme texturizador. E ele é pra cabelos ondulados. E a composição dele é calêndula, linhaça e hidrolato de gengibre. Esse produto é perfeito. É muito bom, gente. Muito bom mesmo. Que é esse creme pra pentear da Lola. Ele, deixa eu contar pra vocês. Vocês precisam ver o vídeo que vocês vão entender melhor sobre ele, sabe? Mas ele traz uma definição muito boa pro cabelo sem mexer no volume. E é algo que eu prezo muito. Eu gosto da leveza do cabelo. Mas também gosto daquele fio hidratado, nutrido e com a definição bacana. Então, esse produto aqui, ele não deixa a desejar. Eu uso ele em day after. Eu uso ele pra finalizar misturado com outros. Porque eu amo fazer a misturinha. Mas assim, ele é muito perfeito. E é um creme assim, que ele não é tão popular, sabe? As cacheadas, a gente costuma conhecer muitos cremes. E esse creme aqui, eu não vejo tanta gente usar ele. Então, sério. Por favor. Compre ele e volte aqui pra me dizer o que você acha. Porque assim, eu acho ele perfeito. Inclusive, né? Um furo aqui no roteiro. Eu sem querer, quando eu fui comprar ele no site. Eu coloquei dois. E olha, olha como são as coisas. Parece que eu tava adivinhando. Porque ele é perfeito. Aí, quando acaba, eu já botei outro. O próximo é esse aqui, que você já conhece. Que é o gel creme de Soul Power, né? O gel creme ondulados. Um definidor leve. Light gel cream. Ele veio nessa versão agora. Mas eu sempre usei esse produto. Sendo naquela versão mais pequenininha. Mas assim, não deixa de ser maravilhoso. E eu gostei mais ainda. Porque eu amo creme de potão. Esse creme aqui, eu amo pra finalizar o cabelo. E principalmente, pra revitalizar. É um dos cremes que eu mais amo na revitalização. Desde que ele foi lançado. Eu assim, eu sou apaixonada por ele pra revitalizar. Porque o cabelo fica simplesmente tudo. Ele não pesa, porque você tá adicionando mais creme. E deixa o cabelo com um balanço legal. Ainda que no Day After, sabe? Ele é perfeito, gente. Ele é perfeito. Ele tem uma textura, assim, perfeita. Pra finalizar. E assim, ele é o meu queridinho do Day After. Eu sempre tô dizendo isso pra vocês. Porque realmente é. E o próximo é esse aqui, né? Eu já falei pra vocês que eu ia mostrar a linha inteira. Eu sou dessas, filha. Eu gosto. Que é o creme de So Power. Que é o de babosa. O Alloy Cream. Ele é simplesmente perfeito. Meu Deus, eu vou até encostar aqui na cadeira. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Quando eu usei esse creme aqui pela primeira vez. Eu fiquei assim, em choque. Eu fiquei, gente. Eu achando que tinha os produtos favoritos, perfeitos da So Power. Óbvio que tem. Mas esse aqui supera, gente. Ele supera o Girl Style Cream. Eu acho que ele tá com muito ciúme, né? Se eu for parar pra pensar. Que nem o Júnior. Eu penso que o Júnior olha pras coisas. E diz que as coisas têm ciúme um um da outra. Se eu for parar pra pensar, ele tá com muito ciúme. Porque ele sempre foi meu queridinho. Mas quando chegaste. Esse aqui. Alloy Cream. Perfeito. Duas versões. Tem a versão de pote também. Gente, eu usei ele hoje. E ele é tudo. Tudo. O próximo é esse aqui. Também tem o resenha dele. Primeiras impressões da linha inteira. Eu acredito. E eu até falei pra vocês que ele tinha pesado. A linha completa. Porque é uma linha muito nutritiva. Mas aí eu dei uma chance pro creme pra pentear. Que é o creme pra pentear. Cachos que tal. Ele é um creme a base de óleo de coco. Promete hidratar. E ativar os cachos. Ele é liberado. Esse creme aqui, gente. Eu gosto muito dele pro day after. Muito mesmo. Ele é muito bom. Pra fazer day after, penteados. Eu gosto muito dele. Porque ele tem óleo na composição. Então o meu cabelo, ele sempre fica mais seco no day after. Eu gosto muito dele pro day after. Ele fica muito bom. Dá muito certo no day after pro meu cabelo. O próximo é esse aqui de seda, né? Que é o seda boom definição. Creme pra pentear. Super hidratação. Ele é a base de óleo de coco liberado. Gente, vocês sabem, né? Que é tudo pra minha carreira. É produto de óleo de coco. Vocês sabem. Dá minha loucura. Se o produto não passar no meu cabelo, ele fica perfeito. Porque óleo de coco é uma coisa que o meu cabelo se dá muito, muito bem. E eu gosto muito desse potão de seda. Ele é muito, muito bom mesmo. Meu cabelo fica perfeito pra finalizar com ele. Eu gosto muito de finalizar misturando ele e o da Soul Power. Eu gosto muito. Fica um resultado muito bacana. O cabelo fica nutrido. Cacho bonito. E ele fica... Nossa, fica bem bom, gente. Fica bem bom. Gosto muito, muito mesmo desse produto aqui da seda. Acho que é o que eu mais gosto da seda. É esse produto aqui. E tem um outro também que é o menorzinho. Mas o que eu mais uso é esse aqui. Pode ter certeza. E o próximo e o último é esse aqui, que também é de seda. Que é o Joias do Sertão. Inclusive, eu fiz uma campanha com eles, né? Eu apresentei essa campanha. Fui convidada por seda pra poder fazer essa ação aqui que foi perfeita, né? Seda Joias do Sertão. Que é uma linha inspirada no Sertão Nordestino. Tem todo um contexto muito bacana. E aí, esse aqui é o Raiz Limpa Ponta Sedosa. A composição dele é o quê? Adivinha? Adivinha, Brasil? Alguém pode dizer? Babose e óleo de coco, filha. Você sabe, né? Você sabe que é tudo. Esse creme aqui, eu gosto muito dele também pro Day After. Porque ele é mais fluidozinho, sabe? Então, eu gosto muito, muito dele. E tem uma pessoa também, assim, que é apaixonada por ele. Que é a pessoa que mais usa. Que tá acabando. Inclusive, eu uso ele. Mas também não é o que tô acabando, não. Vem aqui, indivíduo. Quem é que tá acabando esse produto aqui? Eu uso ele. Mas também não é tudo, não é? Eu tô usando, galera, aqui... Ele tá acabando. Aqui eu uso tanto produto. Esse aqui eu tô usando mais, ultimamente. Você tá usando mais, ele? Tô. Ele é muito top. Eu tô finalizando diferente agora. Eu tô deixando o cabelo bem seco. É? Gente, vocês querem que o Júnior finalize o cabelo? Não, mas... Eu vou botar pra finalizar num vlog. O povo gosta, meu bem. Mas eu não tenho técnica nenhuma. Mas não importa, o povo quer ver. Meu técnico quer deixar ele mais sequinho. Mas o povo quer ver, vida. O povo gosta, o povo gosta. Enfim, minha gente. Foi isso. Revelei pra vocês tudo que eu estou usando neste cabelo aqui. Olha como a Vandressa é legal. Vim aqui. Revelei tudo aqui pra vocês. Pra vocês irem lá e usarem, testarem. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, avalia muito o vídeo clicando em gostei. Se inscreve no canal se não é inscrito. Eu quero que você comente aí embaixo quais são os produtos que mais você tem usado. Ah, não sei, mas não sei. Minha filha, só fui lá no banheiro e ver o que tá lá. O que que tá lá. Me conta aí o que que tem no teu banheiro. Que eu já mostrei. É tudo isso aqui. O banheiro é um empantufado de produto que eu sou dessa. Até isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.